Tudo de mim, eu já não sinto calma e a te adorava Pai, eu não vi, venha a mudar de mim Em tantas novas de batismo, em um rosto de abrigo, o que será de mim? Porta de marido, só meu pai, eu sinto O perecer, se não cuidar de mim A ameaçada do meu peito, Pai Fudei todas as feridas que o vento deixou Só me machucou Em parcerias, só Passa teu pássaro Faz cicatrizar Faz cicatrizar Em parcerias, só Passa teu pássaro Faz cicatrizar Faz cicatrizar Com teu pássaro Viver e curar Com teu pássaro Viver e curar 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 É como você sair daqui Até mesmo você crer É como você sair daqui Você sair daqui com Teu qualidade Você sair daqui com paz Sabe por quê? É a presença dele É a presença dele Ele diz assim Quando a gente tiver reunido Dois, três e meu nome Ele está aqui no meio Ele está no meio Aleluia Aleluia